Estádio vazio para Flamengo e 4 de julho pela Copa Piauí Sub-21. Em campo, até que as equipes proporcionaram um grande jogo, mostrando talentos dos jogadores que querem em seu lugar o sol. Dentro do futebol piauí e principalmente dentro do futebol brasileiro, o Flamengo saiu na frente. Há uns 18 minutos do primeiro tempo, Dedé faz 1x0 para a equipe do Flamengo. O 4 de julho tentava chegar ao gol do empate, mas não conseguiu, terminando assim o primeiro tempo com vitória parcial do time rubro-negro. Veio o segundo tempo, veio um 4 de julho diferente e com mais vontade de jogar. Pressionava a defesa do Flamengo e colocava o goleiro Carlos Henrique para trabalhar e realizar boas defesas. Só que no finalzinho do jogo, o time do Flamengo foi cartigado. Jadson cobra com precisão, fazendo um golaço. O goleiro Carlos Henrique até que tocou nela. Mas valia o gol do Jadson, um golaço deixando tudo igual. É meio pesado para a gente chegar aqui e jogar num sol de, não sei, 38, 35 graus. Eu venho, como eu falei na outra, eu venho do Ceará, não é muito quente como aqui, mas é quente. Então a gente dá para suportar esse calor e dentro de campo é só jogar a bola que dá certo. Estrear fora de casa, diante de um empate com um golaço seu, dá um outro ônimo? Ah, com certeza. Não só pelo gol, mas pelo empate em si, fora de casa, é sempre bom pontuar. Agora vamos descansar agora, que dois dias, três dias agora já tem jogo de novo. E é outra pedreira e vai ser mais quente ainda que aqui de novo e é fora de casa de novo contra o Piauí. Com a vitória na mão, o Flamengo excede um empate no finalzinho do jogo. O técnico, Nivaldo Lancuna, reclama da situação da sua equipe dentro de campo e principalmente fora dela, quando os reforços não puderam entrar por falta de regularização. Esse Recife que chegou a outro lado, o Erinaldo da Portuguesa, que é um grande jogador, que seria o 10 do clube, então é muito fácil xingar o treinador do lado de fora. Mas é lá que eles não viram os dois lances que os jogadores perderam? Os dois gols que o centroavante perdeu de baixo do pau? Então é, perdeu, perdeu todo mundo, eu sou treinador, estou assumindo hoje, eu não vou esconder, está entendendo? Então nós trocamos, ia ser expulso o jogador número 11, já estava avisado, entendeu? Então a gente procurou fazer isso. Então não adianta a gente bater no peito agora e gritar não, é ter paciência.